Bem-vindos ao Descubra Promo. No vídeo de hoje vou te mostrar algumas ofertas e cupons da beleza na web pro maio de 2024 além de brindes incríveis para você em todo o site. Se você quer ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você economizar ainda mais. Lembre-se que para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Vamos às ofertas. No Festival do Cabeleireiro, ganhe 35% off, no kit série Expert Vitamino Color Salon Trio. Ganhe brindes na compra pelo site. Cadivel Professional. Teste e comprove e ganhe kit laminação capilar. Alphaparv, o resultado dos sonhos que só você faz. Seleção novidades Schwarzob. Comprou, levou e ganhou brindes. Experimentação profissional garantida. Leve 15 minis por R$ 199. E aqui estão os cupons de desconto da beleza na Web Pro Válidos para maio de 2024. Lembre-se de conferir se o cupom é válido para o produto que deseja, e alguns deles possuem valor mínimo de compra ou prazo de validade. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição deste vídeo. Unhas Vult. Leve 5 PAG4. Use o cupom Vult. Fim de semana Pro. Leve 15 minis por R$ 199. Use o cupom Kipro. Confira também a sua página exclusiva de cupons da beleza na Web Pro, sempre uma promoção exclusiva para você. Se interessou por algum cupom? É só ativá-lo pelo link que está na descrição e comentários e será direcionado para a página selecionada. Adicione o produto ao carrinho, digite o cupom e o desconto é aplicado automaticamente. Estas eram as ofertas e cupons da beleza na Web Pro que tinha para lhe passar hoje. E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês. Aproveite e deixe seu like e inscreva-se no canal, para receber as melhores ofertas e cupons de